Olá, sou Lúcia Meire, estamos aqui mais um dia para estudarmos essas lições maravilhosas. Vamos analisar um pouquinho hoje sobre os segredos para a vitória. Explique como podemos alcançar a vitória em Cristo. Como? Somente pela fé. O texto de Tiago nos diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obras é morta. E como eu demonstro que eu estou em Cristo? Através da minha vida. Através do meu andar, do meu falar, do meu agir. O que nós temos que tomar um pouco de cuidado é a presunção. Aquele que fala, eu faço isso, eu sou assim. As minhas obras são as obras importantes. Meus queridos, é a obra de Cristo em nossa vida que é importante. Nós temos muitos ensinamentos maravilhosos em nossa vida. Muitos. No livro Mensagem Escolhida nos diz assim, ó. É essencial ter fé em Jesus e crer que você é salvo por ele. Contudo, há perigo em tornar uma posição em que muitos tomam ao dizer, estou salvo. Muitos dizem, vocês devem praticar boas obras e assim viverão. Mas sem Cristo, ninguém pode fazer boas obras. Somente em Cristo, nós vamos fazer boas obras. Somente em Cristo, nós vamos cumprir a lei. Afim de cumprir os requisitos da lei, nossa fé deve compreender a justiça de Cristo. Aceitando como a nossa justiça. Irmãos, a minha justiça é um trapo de imundiça. Eu tenho que entender que Cristo, a justiça de Cristo, é Ele que vai fazer a diferença em minha vida. Eu tenho que aceitar Ele, minha vida. Mediante a união com Jesus, mediante a aceitação de sua justiça pela fé, podemos ser qualificados para realizar a obra de Deus e ser colaboradores do Mestre. É essa a nossa missão nesse mundo. Colaborarmos com o nosso Mestre Jesus. Se você está disposto a seguir a corrente do mal e não cooperar com os instrumentos celestes, ao restringir a transgressão na sua vida, na sua família, na igreja, você não tem fé. A fé atua por amor e purifica a alma. Então, a fé purifica a nossa alma, a nossa vida, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Por meio da fé, o Espírito Santo opera no coração para criar a santidade nele. Mas isso não pode ocorrer a menos que o instrumento humano opere com Cristo. A menos que eu e você deixe Cristo trabalhar em nossa vida, isso não pode ocorrer. Para que possamos ter a justiça do Salvador, a influência do Espírito precisa nos transformar diariamente a fim de nos tornarmos participantes da natureza divina. Eu e você temos deixado Cristo transformar nossa vida diariamente. Temos obedecido a sua palavra, guardado os seus mandamentos, permitido que o Espírito Santo atue em nossa vida, nos purificando. Temos deixado todo o mal, temos deixado todo o diz-que-me-diz-que, o orgulho, a vaidade, para fazer a vontade de Deus. Isso é fé, meus queridos. Deixamos que os caminhos de Deus venham limpar as nossas vidas, os nossos caminhos nesse mundo, para que possa aplanar a estrada. Mas não é aplanar sem dificuldade, é aparando as arestas. E esse aparará, a aresta dói. Mas que possamos entender o trabalho de Cristo em nossa vida e pela fé aceitarmos a sua vida em nós. Amém? Que Deus nos abençoe para isso.